Já faz um bom tempo que se fala em direito dos animais, que animal não é coisa, em discussão no congresso. Mas aí, falar em direito trabalhista para os bichos? Pois é, mas aposentadoria animal já aconteceu por um órgão público e isso virou história que a gente vai te contar agora. E aí, bicho? Aquele convite para você participar antes de mais nada. Então, deixar o seu like, deixar um comentário e também se inscrever no canal. Faz tempo que se fala em direitos dos animais, mas no congresso nacional, desde 2018, com o projeto de lei do deputado Ricardo Isar, aqui de São Paulo, que diz que animal não é coisa e que os animais são sujeitos de direito. Eles são sujeitos sencientes, passíveis de sofrimento e, portanto, têm direitos. Agora, imaginar em falar em direito trabalhista aí parece um pouco longe, né? Bom, faz tempo também que os animais trabalham para os humanos. Mas imagine dar aposentadoria, por exemplo, para todos esses animais? Mas isso já aconteceu, é história, aqui em São Paulo. Na grande São Paulo, a cidade chamada Ribeirão Pires. E lá, o órgão público, a prefeitura, aposentou uma mula. A mula, menina. Conhece essa história? Foi no ano de 1978. Imagine, depois de 30 anos, puxando carroça, puxando peso, lixo da cidade. Ela trabalhava para a prefeitura. E aí, por um ato não de amor aos animais, mas por um protesto, adivinha só? Ela conseguiu se aposentar. E olha, reconhecidamente pelo órgão público, pela prefeitura. Ela começa a fazer esse trabalho em 1948, portanto. E Ribeirão Pires se emancipa em 1954. E ela faz o trabalho de puxar carroça de lixo por longos 30 anos, né? E aí surge o nosso personagem aí, o nosso folclórico Roberto Botassim, né? Em 1978, o Botassim, para fazer uma crítica, uma alusão à dificuldade que o brasileiro tinha na época para conseguir a sua aposentadoria no então INPS, né? Ele solicita ao então prefeito, Luiz Carlos Greco, na época, a aposentadoria da mula por tempo de serviço, né? E o prefeito concede essa aposentadoria. Então, com esse ato, o Botassim queria, na verdade, mostrar que era mais fácil aposentar um animal no Brasil do que um trabalhador. Você acha demais uma mula que trabalhou de graça por 30 anos se aposentada? Mas não foi só isso, não. Ela recebeu também pensão por viúveis, claro, tudo simbólico, mas recebeu. Ela tinha um companheiro aqui no parque, que era o burro Velocípede. E esse burro, ele faleceu, né? Caiu de um barranco, teve que ser sacrificado e aí o Roberto Botassim, polêmico como era, ele pediu a pensão por viúveis. Também numa tentativa de mostrar que o sistema, os sistemas públicos não funcionavam de acordo e era mais fácil conseguir esses benefícios para um animal do que para uma pessoa. Foi em 1987, aos 40 anos, que a mula menina faleceu. Mas ela faleceu nessas condições, descansada, no abrigo, alimentada, sendo assistida por veterinários. Os moares vivem em média 35 anos, né? O que indica que a aposentadoria deve ter feito bem para ela nos seus últimos anos de vida, né? Ela foi enterrada na área do Canil Municipal e virou aí essa personagem, que virou até personagem de quadrinhos depois de um cartunista local aqui, o Daír Miguel de Lima, que criou a personagem Mula Menina. E durante algum tempo as tirinhas dela, com a mesma verve crítica do Botassim, eram publicadas no jornal local aqui da cidade. Parece muito longe dizer de direitos trabalhistas para os animais. Bom, eles trabalham para a gente faz tempo e eles trabalham de graça. Será que eles têm direito a descansar no fim da vida? O que você acha disso? Bom, parece longe, a gente ainda nem conseguiu tirar esse conceito de que animal é coisa, mas vale a pena pensar. A Mula Menina deixou esse legado aí, essa reflexão. E você, o que você acha disso? Deixa aí seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau! E aí, bicho!